Muitas vezes você não entende o processo ao qual você está passando. Você sabe que você está fazendo tudo certo, mas ninguém te dá valor. Você está esquecido. Mas eu falo pra você, Deus não te esqueceu. Ele vai te tirar deste lugar. Loderbar, terra do esquecimento. Deserto. Onde não há vida. Mas é com o pouco que Deus está te sustentando. Para no momento propício levar a caminhos agradáveis. A caminhos ao qual você vai satisfazer o desejo da tua alma. Hoje Jesus está falando para você. Eu vou te tirar de Loderbar, da terra do esquecimento. E te farei assentar junto aos príncipes. Mas o que é isso, pastor? Eu vou te tirar de um lugar e te transportar. Eu vou abrir portas onde não tem portas para que você seja abençoado. Você foi fortificado através da minha palavra. Você foi fortificado através da minha palavra. Edificado através da minha palavra. Houve crescimento espiritual. Hoje você não é mais um homem carnal. Hoje você é um homem dirigido pelo Espírito Santo. Ele que te guia. Ele que te dirige. E ele que te mostra os seus caminhos. E hoje Deus vai tirar essa escama dos teus olhos. E começar a revelar um caminho ao qual você vai caminhar e ser abençoado sobre a terra. Davi, assim como tirou Mefibosete de Loderbar, assim Deus estará enviando pessoas para te auxiliar, para te abençoar e te tirar deste local de tristeza, de sequidão, de esquecimento. Para que você cresça financeiramente, espiritualmente e abençoar outras pessoas através do seu trabalho, ao qual ele vai colocar em suas mãos. Desculpe-me. Para não ficar nas minhas palavras, Provérbios capítulo 16, versículo 24. Favo de mel são palavras suaves. Doces para a alma e saúde para os ossos. Palavras suaves. Estou levando para você hoje. Palavras de Cristo Jesus. Que haverá transformação na sua vida. Que as bênçãos do Senhor virão sobre você e sobre a sua família. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos de morte. Deus te preservou para você não morrer, para você não andar por carminhos tortuosos. Ele te levou a Loderbar e muitas vezes você não entendeu. Porque pessoas inescrupulosas iam usar da tua ingenuidade para se aproveitar de você, fazer negócios ilícitos e você ser prejudicado. Se não morrer, ou uma cadeira de roda, ou uma cadeia. Não. Foi necessário você passar por este processo. Estar na terra do esquecimento. Mas chegou a hora. A glória de Cristo vai ser revelada na sua vida. Esta é uma palavra digna de aceitação. Jesus está te exaltando hoje. Mas nunca se esqueça. O que você passou no passado, mas assim como Deus te sustentou lá, Ele está com você aqui agora. Seja essa pessoa simples, generosa. Por mais esquecido que você estava, Deus hoje o abençoou e está dando uma nova vida de fartura e abundância. Hoje você está ceiando com Cristo Jesus. O que o próprio Deus está falando. Tu és o meu Filho amado, ao qual eu tenho muita alegria. Jesus abençoe você e a sua família. Jesus abençoe você e a sua família.